Bem-vindo, todos. Boa tarde a todos no Brasil. Boa noite a todos para quem está na Suíça. É com muito prazer que iniciamos o nosso webinar Vida Urbana, Mobilidade e Saúde, o Futuro das Nossas Cidades. Eu sou Gabriela, arquiteta e gerente de projetos na Suíça Next Brasil e quero compartilhar algumas informações com vocês sobre esse webinar. Ele vai ser todo em português, com tradução simultânea em inglês. Para isso, clique no ícone Interpretação localizado na barra do seu menu do Zoom e opte pela sua opção linguística. Também sugirem que selecione a opção Desligar o áudio original para uma maior clareza do som. Façam suas perguntas na aba de Q&A, informando para quem vocês estão fazendo essa pergunta, para a gente poder encaminhar e na segunda parte do evento a gente vai estar respondendo e conversando sobre o assunto apresentado. Reforço que o chat é uma oportunidade de entrar em contato com quem tem interesse comum. É uma ótima oportunidade de networking online, então fique super à vontade para se apresentar, trocar contato, etc. Vou passar essas informações agora em inglês. Este webinar vai ser apresentado em português, com simultânea tradução em inglês. Para acessar isso, clique no ícone Interpretação localizado no menu do menu do botão do seu menu do seu menu e escolhe a sua opção linguística. Eu também sugiro que selecione a opção de turnar o áudio original para mais mais clareza. Please ask your question through the Q&A box and join some networking opportunity in the chat box, ok? Voltamos para o português. Falando um pouco sobre a Swissnex, somos uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação, Pesquisa e Inovação do Governo Suíço, em colaboração com o Departamento Federal de Relações Exteriores. A rede Swissnex promove a colaboração entre a Suíça e outros países na ciência, educação e inovação. É uma das formas de conectar cientistas, pesquisadores, empreendedores e mentes inspiradoras e organizar esse tipo de evento. Desde o ano passado, a Swissnex Brasil vem desenvolvendo iniciativas no tema de arquitetura e suas múltiplas perspectivas no contexto do Congresso Internacional de Arquitetura, que vai acontecer no Rio de Janeiro esse ano, em julho. A Swissnex irá, com seus parceiros, organizar palestras e mesas redondas para falarmos dos assuntos atuais relacionados ao futuro da nossa cidade, entre outros temas. A pandemia expôs, de forma muito forte, desigualdades sociais e fragilidade no acesso a certos direitos humanos fundamentais, como acessar a água, a saúde e a mobilidade dentro da nossa cidade. O tipo de moradia e cobertura de saneamento básico, a mobilidade e a qualidade de equipamento urbano desempenham um papel essencial na saúde individual e coletiva de uma população. Para falarmos sobre esses assuntos e entendermos de forma prática quais seriam as soluções possíveis, convidamos o Pedro Pessoa Colombo, doutorando na IPFL, a Lígia Viseu Barroso, professora de Geografia da Universidade de São Paulo, e Tiago Henrique de Sá, profissional de saúde pública da OMS. Para moderar essa conversa, convidamos a Ana Carla Almeida, que foi o ano passado palestrante, convidada da Swissnex, no webinar Vida Urbana e Covid-19, impactos na arquitetura e no futuro da cidade. Ele é arquiteta urbanista e obteve, em 2018, o mestrado em técnica, patrimônio e territórios industriais pela Panteu Sorbonne. Atualmente, está fazendo seu PhD na Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, na EPFL, na Suíça, no laboratório de urbanismo ULAB-U. A Ana também é membro do Habitat Research Center da EPFL, que tem como objetivo explorar fenômenos urbanos e produzir visões estratégicas e projetos. Neste contexto, as principais linhas de pesquisa do Habitat são saúde urbana, paisagem urbana e habitat produtivos. Ana, é com você. Obrigada, Gabriela. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, nesse webinar, Vida Urbana, Mobilidade e Saúde serão os três tópicos de enfoque nas apresentações dos nossos palestrantes. Apesar de parecerem singulares, são temas que estão fortemente interligados. Hoje eu estou muito feliz de poder juntar três profissionais incríveis para a gente construir um panorama e buscar responder as novas perguntas que a pandemia do Covid-19 está nos fazendo refletir no contexto atual. Vamos falar sobre urbanismo, saúde, arquitetura, políticas públicas, através dessas três experiências importantes, que serão apresentadas pelos nossos palestrantes em três escalas distintas. Na escala arquitetônica e projetual, em uma escala territorial e em uma escala global. Além disso, a pergunta fundamental do nosso webinar será a de levar a uma reflexão de que, em forma a essa pandemia, venha a afetar os nossos espaços, a nossa forma de circular e usar a cidade, a forma da gente se relacionar com as nossas casas, com os nossos bairros, e a visibilidade que o Covid-19 e a pandemia traz para a gente sobre os abismos sociais que persistem nas nossas sociedades. Eu espero que todos vocês curtam as apresentações e abriremos para as perguntas e a conversa no final, como já indicado. O webinar vai funcionar da seguinte maneira. Vamos ter três apresentações de mais ou menos 10 minutos cada e tudo será feito com a tradução simultânea, como já foi indicado. No final, teremos uma seleção de perguntas para os nossos palestrantes de aproximadamente 40 minutos. Então, agora, eu tenho o prazer de apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o Vitor Pessoa Colombo. O Vitor Pessoa Colombo é arquiteto e atualmente conduz o doutorado na Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, na Suíça, sobre a influência da morfologia urbana em doenças diarreicas no contexto de grandes cidades africanas, marcadas pela segregação socioespacial. Vitor também atua voluntariamente junto à ONG Teto, como coordenador técnico da equipe de mapeamento de favelas em São Paulo. Nessa colaboração, são desenvolvidas aplicações e sistemas de informação geográfica acessíveis a qualquer pessoa com conexão à internet. Na sua apresentação de hoje, Vitor introduzirá os desafios oriundos de processos de urbanização, onde exacerbadas disparidades socioeconômicas resultam em um produto espacial fragmentado. O objetivo será de apresentar o tema da produção da moradia popular como uma questão de saúde pública e mostrar a necessidade de processos construtivos e serviços que contemplem a dinâmica informal. Passo a palavra para você, Vitor. Seu microfone, Vitor. Desculpe. Muito obrigado, Ana Carla. Muito obrigado, Gabriela e a toda a equipe da Swissnex por organizar esse encontro. É um grande prazer estar aqui, participar dessa conversa, junto à professora Lígia, ao Tiago e à Ana Carla, colega de turma. Eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela para mostrar. Perfeito. Estão todos vendo a apresentação? Posso começar? Está ótimo. Estamos vendo sim. Então, hoje em dia, quando se fala de habitat urbano e saúde, é difícil saber onde começar, né? Do meu ponto de vista de arquiteto, particularmente, eu proponho de abordar o tema do webinar de hoje a partir da questão da moradia urbana, mais precisamente da questão da produção da moradia popular. Eu vou argumentar que, ainda hoje, há necessidade de estratégias, tanto projetuais de desenho quanto urbanísticas para contemplar a dinâmica social e espacial do que a urbanista Hermínia Mário Cato chamou de urbanização de baixos salários. Eu defendo que, a fim de abordar problemas como saúde e mobilidade nas cidades, sobretudo nas cidades do sul global, é inevitável abordar também a questão da moradia popular. E é necessário abordar essa questão nas suas mais variadas formas de produção e como a prática arquitetural pode acolher esses processos. Hoje em dia, temos cerca de um bilhão de pessoas, um bilhão de pessoas morando em assentamentos precários no mundo todo. Não há dúvidas, então, de que a moradia popular ainda representa um desafio de peso e que tem graves consequências sociais e sanitárias. Nós vimos com a pandemia de Covid, como já foi mencionado aqui, como as disparidades socioeconômicas e socioespaciais foram acentuadas. De fato, nesse tipo de assentamento, onde há pouco acesso a serviços de base necessários para práticas de higiene e onde é difícil manter um distanciamento social, é normal que, nesses lugares, a vulnerabilidade seja maior à infecção de doenças como a Covid-19. Mas percebe-se que não é só a Covid-19, são vários outros tipos de doenças também que nota-se uma maior prevalência nesses lugares, como diferentes estudos já comprovaram. Mas vamos voltar aqui à questão da produção da moradia e dos desafios das cidades do sul global. Eu quero mostrar com esse gráfico o tamanho do desafio. Quando nós falamos de crescimento urbano no sul, é preciso lembrar a escala e a velocidade desse crescimento comparado ao que foi observado no Atlântico Norte. Nós vemos aqui nessa curva o crescimento da cidade de Londres, nesta curva em cinza claro, o crescimento da cidade de Nova Iorque e, em diferentes tonalidades de vermelho, nós vemos São Paulo, Lagos e Nairobi. O que eu quero mostrar aqui é a intensidade desse crescimento, que mostra que a velocidade a velocidade na qual nós precisamos dar casas aos novos, as pessoas que chegam nessas cidades, é muito mais rápida. São Paulo é um exemplo típico desse crescimento explosivo. A Tereza Caldeira, uma pesquisadora que estudou muito a autoconstrução das periferias, ela nota esse fenômeno da autoconstrução das cidades. E em São Paulo isso fica muito claro com esse mapa que mostra a estrutura socioespacial da cidade. O que vocês veem aqui é, em verde escuro, as zonas da cidade onde temos os mais altos salários e, em verde claro, as zonas das cidades onde temos os mais baixos salários. E, em vermelho, nós temos as zonas consideradas como aglomerados subnormais, pelo IBGE, o que seriam as favelas. Então, notamos aqui um anel de precariedade que forma a periferia da cidade de São Paulo e que é o desfecho espacial desse crescimento demográfico, urbano, explosivo, típico da cidade do Sul. O que acontece nesse modelo de expansão urbana é que o abrigo, a casa, chega antes de equipamentos de base, de serviços de base, o que obviamente tem uma consequência sanitária, a exposição maior a patógenos pela falta de saneamento, a falta de água potável. Nós temos também questões psicológicas ligadas à alta densidade, criminalidade. Esse modelo de crescimento não é notoriamente desejável em termos de saúde. Claramente, seria injusto desconsiderar os esforços que foram feitos no passado recente. Por exemplo, no Brasil, nós vimos por duas vezes um dos maiores esforços do mundo de produção de moradia subvencionada pelo governo. O primeiro grande episódio foi no Banco Nacional da Habitação entre os anos 60 e 80, quando foram produzidos em 20 anos mais de 4 milhões de casas. E mais recentemente, nós vimos o exemplo do Minha Casa Minha Vida, onde novamente foram produzidas 4 milhões de casas, só que no espaço de 10 anos. Aqui, eu preciso notar que houve um grande esforço quantitativo no aprovisionamento de casas, porém, do ponto de vista qualitativo, vemos um modelo urbano que se repetiu, onde não há nenhuma qualidade nem arquitetural, nem urbanística, porque são muitas vezes bairros isolados, longe dos polos de emprego, às vezes longe até de conexões com a infraestrutura de transportes, que dificultam muito a ascensão social das pessoas que ali estão, por estarem justamente longe das oportunidades de emprego. Para dar alguns números aqui, no primeiro exemplo do Banco Nacional da Habitação, mesmo com 4 milhões de unidades produzidas, preciso dizer que a maioria dessas unidades acabaram sendo somente acessíveis à classe média, e que, ao mesmo tempo, a ONU Habitat estima que 75% da moradia no Brasil neste mesmo período foi feita no setor dito informal. Mais recentemente, com Minha Casa Minha Vida, entre 2009 e 2014 foram feitas aproximadamente 2 milhões de casas, porém, o déficit habitacional ficou estável, em torno dos 6 milhões, e, mais importante, o déficit nas faixas de salário entre 0 a 3 salários mínimos, ele aumentou de 4 milhões e meio para 5 milhões, ou seja, mais uma vez, as classes mais pobres ficaram de fora desse grande programa de habitação subvencionada. Aqui eu gostaria rapidamente de mostrar algumas reflexões sobre, algumas hipóteses sobre por que estes tipos de programa muitas vezes não se adaptam às classes sociais mais desfavorecidas, com salários mais baixos. se nós formos simplificar ao máximo o custo final de uma casa, nesses modelos nós temos um custo que inclui a mão de obra, os materiais e a terra, ou seja, compra essa casa como um produto terminado, um grande pacote que inclui esses preços, que são subvencionados a diferentes níveis, segundo a faixa de renda, é verdade, mas vende-se um produto pronto, ou seja, é preciso arcar com o custo final em um curto período de tempo. Na lógica que nós vemos do setor informal, isso não é bem assim. O que nós temos é, muitas vezes, inexistência de custo monetário de mão de obra pela lógica da autoconstrução e do mutirão. Em termos do material, o que nós temos é um método construtivo incremental, ou seja, temos diferentes etapas de construção que seguem uma lógica de poupança, segundo a poupança do morador, ele avança mais ou menos com a construção da casa e, em seguida, o preço da terra. Muitas vezes, no setor informal, a terra é assim, comprada, às vezes, há problemas no registro, na forma de registro dessa compra, mas, é claro, é verdade que há também ocupações ilegais de terrenos. e, nesses casos, temos somente o custo ligado à construção incremental. Essa lógica incremental não é, na maioria das vezes, contemplada pelos programas de moradia pública, como Minha Casa Minha Vida ou como do BNH ou como em vários outros países hoje em dia, na África e na América Latina. Ainda há uma falta de projetos de larga escala que contemplem essa lógica. O que eu estou dizendo aqui não tem nada de novo, na verdade. Nós vimos experiências no Peru, por exemplo, com John Turner, que via nessa lógica dos assentamentos informais um potencial a ser explorado. A pequena nota é interessante, o nome que é dado às favelas em Lima são chamadas pueblos jóvenes, cidades jovens, o que indica, sugere que estamos numa fase incipiente de cidade, o que é de fato verdade. As favelas muitas vezes são a cidade incipiente nos seus primórdios. Mais recentemente temos no Brasil exemplos de consultoria técnica interessantes, como o Zina em São Paulo, que trabalha oferecendo consultoria a movimentos de moradia, a cooperativas, e aqui do ponto de vista arquitetural tem um processo colaborativo muito interessante, que na minha opinião ainda é pouco explorado nas escolas, uma noção de projeto horizontal, uma relação horizontal entre arquiteto e utilizador da casa, morador. Jona Friedman já falava disso, do arquiteto como consultor, e aqui temos uma versão contemporânea onde o arquiteto trabalha junto aos futuros moradores para conceber o projeto, conceber as suas qualidades espaciais, conceber até mesmo a sua localização dentro do possível. Um exemplo mais célebre que, inclusive, de um arquiteto que ganhou o prêmio Pritzker, o equivalente do Nobel da arquitetura, Santiago Aravena, o seu projeto elemental no Chile, aqui, eu gosto de dizer que é um exemplo de projeto open source, onde você, é uma arquitetura de código aberto, onde cada um pode reutilizá-la segundo as suas necessidades. O que é muito interessante nesse projeto é o slogan dele, o arquiteto parte do princípio que com o mesmo budget ele pode produzir o dobro de casas se ele fizer somente alguns equipamentos essenciais, que são os elementos centrais em concreto que vocês veem aqui, e deixar o espaço para um crescimento em alta construção, para os moradores fazerem à medida que eles conseguem poupar o dinheiro e à medida que a família cresce. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui são exemplos de desenho não terminado, o que ainda é relativamente pouco explorado, tanto nas escolas de arquitetura, quanto nos programas de habitação popular. E isso é uma tipologia, é uma atitude na prática arquitetural que acolhe essa lógica incremental da construção da moradia popular que tem feito dois terços a três quartos da habitação nas cidades do sul. Essa lógica, é preciso repensar também as lógicas dos serviços. Tem uma discussão atual no Brasil sobre privatização ou não dos serviços de água. Essa não é a única questão, a questão é também qual a tecnologia, qual é o modelo de distribuição que vai ser optado. Esse aqui é um exemplo em Nairobi do que eles chamam de Water ATMs, distribuidor de água pontual, onde cada um pode chegar e comprar uma quantidade indefinida de água neste ponto de distribuição. Esse ponto é recarregado por caminhões pipa, ou seja, ele não depende de distribuição em rede. Isso é interessante porque a curto prazo é muito difícil você ter a distribuição em rede para a cidade toda. É desejável, mas a curto prazo é necessário soluções paliativas como essa, onde as pessoas podem acessar a água potável pelo preço subvencionado, o que não é o caso de revendedores privados que trabalham nos islams de Nairobi, que acabam aumentando o preço e fazem que os pobres pagam a água mais caro que os ricos da cidade. Com este modelo, a cidade, a companhia de água da cidade consegue alcançar os moradores do islam e vender a água a um preço mais barato. Eu gostaria de concluir com algumas sugestões do ponto de vista de desenho e do ponto de vista de políticas que poderiam ser melhor exploradas para que a prática arquitetural e a prática de planejamento urbano possam acolher um pouco mais essa lógica da cidade autoconstruída. Do ponto de vista do desenho, do projeto, é necessário uma ênfase maior nos ateliês de projeto das escolas sobre o tema da habitação social, que é um tema muito específico e que requer uma reflexão além do aspecto material. É necessário refletir sobre o processo de produção e sobre aspectos socioeconômicos muito específicos a esse tipo de moradia, incluindo processos incrementais de produção e processos participatórios de desenho. do ponto de vista de políticas públicas, é interessante notar que no Minha Casa Minha Vida existia uma parte do budget alocada à construção autogerida, aos movimentos de moradia, porém, isso era em torno de 1% do budget. Eu não acho que há um tipo de produção melhor que outro, porém, é importante variar os tipos de produção de moradia e os tipos de ocupação também dessa moradia, não só através da propriedade privada individual, mas também, por que não, aluguel social ou concessões. E, com isso, eu concluo essa apresentação, espero não ter passado demais o meu tempo. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Vitor, por nos apresentar essa dimensão da moradia popular e informal e dessas disparidades socioeconômicas que mostram realmente a necessidade de processos construtivos e serviços que contemplem essa dinâmica informal. Além de apresentar essas soluções emergenciais relativas às necessidades básicas, às necessidades de saneamento básico, também de saúde e de mobilidade. Agora, eu passo a palavra para a professora Lídia, que fala conosco. Lídia, que é geógrafa, professora associada do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e no Instituto de Estudos de Estudos Avançados da USP, ela coordena o Grupo de Estudos Espaço Urbano e Saúde. O grupo tem como principal objetivo compreender como a organização do espaço urbano está associada com as desigualdades socioespaciais nos desfechos de estudos de saúde. Lídia também é pesquisadora visitante da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. Vinculada à equipe da Big Data Analytics do Einstein, desenvolveu o índice socioeconômico GELSEE para estudos sociais e de saúde no Brasil. O índice tem permitido a compreensão de diferenças intra-urbanas na mortalidade infantil, na mortalidade por doenças cardiovasculares e na evolução espaço-temporal da mortalidade por Covid-19. Hoje, na sua apresentação, Lídia se fará uma reflexão de como a mobilidade urbana sustentável se relaciona com a saúde e, ao mesmo tempo, em que configura imenso desafio entre as populações de mais baixa renda. É com você, Lídia. Muito obrigada, Gabriel, Ana, muito obrigada, Gabriela, e é um grande prazer participar dessa iniciativa da Swiss Next Brasil e eu vou pedir permissão para vocês, então, para compartilhar a minha tela e peço para a Ana me avisar se está tudo ok. Vocês conseguem ver na tela, Ana? Perfeito, Lídia. Pronto. Bom, então, é um mesmo prazer participar dessa iniciativa da Swiss Next Brasil e é também um grande desafio falar de vida urbana, mobilidade, saúde, em tão pouco tempo. Então, eu vou trazer a cidade de São Paulo como exemplo dos problemas e desafios para um urbanismo orientado, para planejar cidades mais saudáveis. O Brasil tem 5.570 municípios com diferentes tipos de urbanização e, portanto, o exemplo de São Paulo ele não é representativo para o país, mas ele ilustra problemas e algumas soluções para as grandes cidades brasileiras. Se a gente partir dos princípios do novo urbanismo, como que eles se relacionam com a melhoria da saúde pública? Então, a gente vê que os princípios eles enfatizam a conectividade, a caminhabilidade, o uso misto e a diversidade do solo, transporte inteligente, sustentabilidade, aumento da densidade. Esses princípios, quando aplicados, levariam, então, ao maior uso de transporte público, modos de transporte não motorizados, menor uso de automóveis particulares, ruas mais seguras e todo esse ambiente induziria a maior atividade física, menor poluição do ar, menor número de acidentes de trânsito, mais acesso aos serviços de saúde. Isso tudo leva a uma melhoria da saúde pública coletiva. É diferente porque esses princípios que são coletivos, eles têm um impacto muito maior do que os princípios, do que as iniciativas individuais. Então, por isso que eles são, têm sido tão importantes na atualidade, né? A gente sabe que esses princípios, eles estão de acordo, por exemplo, com a questão da caminhada e que promover a caminhada tem impactos conhecidos na saúde. Então, para além dos benefícios da saúde física, que seriam a melhora da saúde cardíaca, fortalecimento do sistema imune, melhoria, fortalecimento dos ossos, dos músculos, melhora da saúde cardiovascular, tem também um impacto importante na saúde mental. Então, principalmente agora, durante a COVID-19, muitas pessoas estão isoladas e sentem uma falta muito grande da caminhada porque ela melhora o humor das pessoas, melhora o pensamento criativo, diminui o estresse e a depressão. Em São Paulo, a gente tem infraestrutura de espaços públicos abertos e áreas verdes, temos iniciativas já e implantações de ciclovia, temos parques, no entanto, esses elementos, essa infraestrutura, ela fica bastante restrita a uma parte da cidade e também fica restrita, portanto, a uma parte da população. São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, né? E não é raro a gente encontrar grandes áreas da periferia com vielas estreitas, com falta de arborização, com falta de calçadas onde as pessoas não podem caminhar, né? Então, nesse sentido, diversas gestões já têm implantado algumas iniciativas para oferecer mais espaços de lazer para a população. Uma dessas iniciativas é a Paulista Aberta, que ocorre desde 2015, é também o minhocão aberto, eles funcionam durante os fins de semana, domingos e feriados, são fechados para o trânsito e as pessoas podem utilizar essa área de lazer. Ao mesmo tempo em que a cidade está voltando a sua atenção a tentar minimizar os fatores de risco relacionados às doenças crônicas, como, por exemplo, promover mais atividade física, a gente ainda tem uma agenda não concluída relacionada à habitação de qualidade. Então, a gente tem ainda problema de saneamento básico, como muito bem já demonstrou o Vitor, e que não foi resolvido, e isso acontece no Brasil e outras cidades da América Latina. E aqui, especialmente em São Paulo, a gente se depara com o calcanhar de Aquiles, que é das grandes cidades brasileiras, que é a segregação residencial. Então, a gente pode observar nesse mapa da cidade de São Paulo que nós temos três tipos demonstrando a segregação, então, essa tipologia mostra que nós temos uma área que está em laranja, em verde, onde a gente tem pessoas e condições socioeconômicas muito diferenciadas do resto da população que está na área em rosa, e a gente tem uma variação da qualidade do ambiente urbano bastante grande em São Paulo. Então, por exemplo, aqui a gente vê a Avenida Sumaré com bastante arborização, embora a gente tenha um grande tráfego de trânsito de veículos, a gente vê que existe qualidade urbana, diferente das áreas, por exemplo, daqui na Zona Leste, onde não é raro a gente encontrar áreas de risco para enchente, áreas de risco de escorregamento, e mesmo nas áreas centrais, que são mais degradadas, nós encontramos moradias precárias como nessa foto aqui da favela do Moinho. Bom, junto com essa questão da iniquidade socioeconômica, socioespacial, a gente observa que ela tem uma associação muito importante com as condições de saúde da população. Então, se nós considerarmos as cinco principais causas de óbitos em São Paulo, que são esses cinco mapas ao redor desse mapa central que mostra as condições socioeconômicas, nós vamos ver que as áreas em vermelho, ou seja, as áreas com excesso de risco considerando, padronizando para sexo e faixa etária, elas sempre acontecem nas periferias. Então, as condições socioeconômicas mostram que as áreas em vermelho e as piores condições estão associadas com o maior risco de diversos tipos de mortalidade. Essa desigualdade está muito associada também às condições de moradia, como o Victor apresentou anteriormente. Aqui a gente vê o município de São Paulo que tem 2.096 assentamentos precários que são considerados favelas pela Prefeitura de São Paulo e são favelas com tipologias diferentes, ou seja, a gente tem aquelas favelas que podem ser consideradas favelas ricas e temos as favelas com maior precariedade que são aquelas indo para a cor vermelha. O que elas têm em comum é que elas têm poucas áreas de lazer. Então, por exemplo, a favela de Paraisópolis nessa foto tem apenas um campo de futebol como área de lazer para uma população de 120 mil pessoas. Mas algumas iniciativas têm sido feitas ao longo de décadas em São Paulo. Então, é claro que não dá para... O governo não tem fôlego para resolver todos os problemas de déficit de habitação, como a gente viu, apesar de grandes esforços, existem algumas intervenções urbanísticas que são cirúrgicas, como no caso aqui dessa reurbanização de uma parte da favela de Heliópolis, onde a gente vê moradias para a população de mais baixa renda, onde a gente tem áreas de lazer que foram preservadas no projeto. Outras iniciativas correspondem à canalização de córregos, por exemplo, esse no Córrego Mirassol, na Zona Leste de São Paulo, e projeto de canalização do Córrego do Antônico na favela de Paraisópolis, que ainda não foi efetuado, mas que vai trazer um grande benefício para a população que habita ali. E, em 2014, a gente tem um marco no nosso plano diretor da cidade, porque foi aprovado o novo plano diretor estratégico, considerado avançado em termos urbanísticos, premiado e citado como referência por outras metrópoles. Então, esse plano, ele orienta o desenvolvimento e o crescimento da cidade até 2030, ou seja, ainda vamos ter um longo percurso até conseguir ver efeitos e a finalização desse plano, e ele está alinhado com o modelo de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, que estimula a ocupação compacta e o uso misto do solo, próximo às vias de maior transporte público e as estações de transporte de alta capacidade, entre outras diversas iniciativas importantes para a melhoria, para humanizar mais a cidade. Em termos de mobilidade, São Paulo tem um, o plano tenta resolver um problema de assimetria bastante importante, que é que, enquanto aproximadamente um terço dos deslocamentos feitos na cidade são feitos por carros, táxi e motocicletas, ou seja, por veículos motorizados, a grande maioria dos deslocamentos é feita por pessoas que caminham, utilizam bicicleta ou transporte público, ou seja, essas pessoas acabam sendo expostas à maior poluição do ar, que tem impacto mais direto na sua saúde, né, do que as pessoas, por exemplo, que usam transporte particular, e, além disso, a gente tem um transporte público que é ineficiente, é lotado, e que tem sido um grande problema agora, durante o tempo, o período da Covid-19. Em parte, dessa ineficiência, ela pode ser explicada pelo mapa que a gente tem na esquerda, nós temos uma centralidade muito forte em termos comerciais, emprego e terminais de transporte público nesse mapa da esquerda, então as pessoas têm que se deslocar todas das periferias para o centro, e, enquanto que, a proposta, a situação proposta pelo novo plano diretor é de criar novas centralidades, ou seja, de criar, de transformar São Paulo em uma cidade polinucleada, onde a gente teria centros capazes de oferecer serviço, desenvolvimento econômico para essas populações, com isso diminuiria a necessidade de longos deslocamentos na cidade, teria impacto direto na poluição do ar e outros impactos como a gente viu, por exemplo, reduzindo a segregação residencial. Bom, mas como eu já mencionei, nem todas as soluções passam pelo governo do município, por quê? Porque não dá conta de resolver tantos problemas numa cidade, numa mega cidade, então, parte dessas soluções tem passado por iniciativas da governança local, ou seja, funcionando de baixo para cima. A organização das comunidades, a partir de lideranças e de projetos da sociedade civil, acabam atenuando as situações de crise. Então, um exemplo é o Pacto pela Cidade Justas. Esse pacto, ele envolve já mais de 20 entidades da sociedade civil, é uma articulação entre sociedade, iniciativa privada e poder público para criar e implementar projetos de desenvolvimento, intervenções urbanas em territórios vulneráveis. Então, a gente já tem alguns projetos pilotos que já foram, têm sido desenvolvidos, já foram entregues, inclusive, mas existem outros projetos e o interessante é que eles têm sido feitos de uma forma democrática, com conversa, entendendo o que a população precisa para ser atendido de forma mais eficiente. Uma iniciativa bastante interessante é a Horta na Laje. Como essas organizações não governamentais, elas têm uma atuação já há décadas na cidade de São Paulo, em todas as áreas periféricas, um dos projetos que surge é este. Então, a Horta na Laje prevê a utilização da parte de cima das moradias, que normalmente elas são autoconstruções, e elas acabam não terminando. Então, muitas delas ficam prevendo, as pessoas prevêem o aumento da família e aí vão construindo o andar em cima da laje. Enquanto essas lajes estão disponíveis, a gente tem em Paraisópolis, por exemplo, 21 mil lajes que são prontas para receber hortas. Esse projeto já capacitou 3 mil pessoas para produzir seu próprio alimento de forma orgânica, saudável, e também já, inclusive, já fez um restaurante para receber pessoas de dentro e fora da comunidade, tentando reduzir um pouco o estigma das pessoas que moram na favela. Essas iniciativas são muito interessantes. Outra iniciativa que é da ONG Fazendinhando é das mulheres na construção. Então, esse projeto capacita mulheres para trabalhar com pintura de residências, de prédios e também para assentamento de azulejos como forma de trabalho para elas e também como forma de melhorar as próprias moradias. Então, as mulheres podem, a partir do seu trabalho, melhorar suas moradias. Outro projeto bastante interessante é a articulação da comunidade, de todas as comunidades. A gente vê um movimento no Brasil muito grande durante a COVID dessas comunidades se organizando para atender, para tentar conter a pandemia. Então, as Guardiãs do Jardim La Pena é uma dessas iniciativas. Então, também mediada por uma organização, ela começou a distribuir máscaras, álcool gel, kits de limpeza e informações sobre a COVID na tentativa de ajudar a população organizada por mulheres. O G10 Savelas das Favelas é um bloco de líderes que inclui as dez maiores favelas do Brasil e são líderes e empreendedores de impacto social das favelas. Então, eles já atuam em 181 territórios por meio de lideranças locais e eles acreditam, aí a grande força que vem desse grupo é acreditar no poder do empreendedorismo. Então, eles acham que empreendedorismo nas favelas ou nessas comunidades pode melhorar e fazer desenvolvimento econômico tornando essas pessoas independentes, já que elas não têm renda, emprego formal e etc. Então, recentemente foi criado um banco para oferecer microcrédito, assim como foi feito isso na Índia e teve grande sucesso. Durante a COVID, algumas das iniciativas desse grande grupo do G10 Savelas incluiu, por exemplo, o aluguel de ambulanças privadas para atender as pessoas 24 horas por dia em territórios onde as ambulanças não entram, nos territórios das favelas. aqui são os resultados desses projetos de 2020 e uma outra iniciativa para terminar é que o estímulo ao empreendedorismo ele tem passado também pela capacitação da utilização de mídias sociais. Então, percebeu-se a partir de pesquisas que o Brasil tem 14 milhões de pessoas que vivem em favelas e eles têm um potencial de consumo de 160 bilhões de reais. Então, a ideia seria gerar esses recursos dentro das comunidades e uma das iniciativas foi essa instalação do laboratório de inovação do Facebook na comunidade onde as pessoas são capacitadas para poder usar de forma melhor e mais eficiente suas redes sociais e com isso aumentar o empreendedorismo potencializar suas vendas ou oferta de serviços para a comunidade de dentro e fora dessas favelas em todo o Brasil. Bom, eu vou ficar por aqui porque eu não quero passar muito tempo e agradeço a atenção e fico à disposição. Uau! Lídia, muito obrigada pelo excelente panorama sobre a relação entre a questão da mobilidade urbana sustentável e dos desafios das periferias e eu devo confessar que a sua apresentação me trouxe esperança e algumas dessas iniciativas que intervenções urbanistas você apresentou que podem ser como você disse cirúrgicas mas que nos dão uma ideia de que sim é possível transformar o espaço urbano e melhorá-lo e ter mais habitabilidade nessas nossas cidades. então o caso de São Paulo e das outras cidades é sem dúvida interessante merece ser discutido e estudado principalmente pela dimensão da cidade e pela ineficácia às vezes dos transportes públicos como você apresentou acentuados com a questão da pandemia. Agora eu passo a palavra para Tiago que fala conosco de Genebra na Suíça e que vai trazer uma perspectiva da atuação dele no enfrentamento dos desafios atuais. O doutor Tiago de Sá é profissional de saúde pública que trabalha com ambiente urbano saudável e questões relacionadas à mobilidade sustentável no departamento de meio ambiente mudanças climáticas e saúde com a sede na OMS. O seu trabalho mais recente inclui a adaptação para uso global da ferramenta de avaliação de saúde e economia para caminhadas e ciclismo RET bem como o apoio ao desenvolvimento da agenda de pesquisa em saúde urbana da OMS e da iniciativa de saúde urbana da OMS. Doutor Tiago Eric de Sá é também o responsável pela OMS pela publicação Integrating Health in Urban and Territorial Planning a Sourcebook publicada em conjunto com o Habitat da ONU e lançada em maio do ano passado. Anteriormente o doutor de Sá trabalhou como pesquisador em saúde urbana e epidemiologia ambiental com histórico de publicações em várias revistas acadêmicas onde tem mestrado e doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo Brasil. A sua apresentação hoje centrará a atenção em como e por que as comunidades da saúde da arquitetura e urbanismo devem trabalhar juntos para melhorar as condições de vida da população urbana incluindo aspectos relativos à mobilidade ao uso dos espaços públicos e ao ambiente construído. É com você Tiago obrigada. Ana muito obrigado é um prazer estar aqui hoje enquanto os colegas colocam a minha apresentação eu gostaria de agradecer na Swissnex a Gabriela em nome da Swissnex pela oportunidade e dizer que é um prazer enorme estar aqui com gente tão boa que estuda e trabalha para construir cidades melhores ao redor do globo como o Vitor e a Ligia e muitos participantes alguns dos quais eu conheço. Como a Ana disse a ideia da minha apresentação é fazer uma análise um pouco mais ampliada a partir daquilo que a gente ouviu também do Vitor e da Ligia sobre como e por que integrar a saúde no planejamento urbano e territorial. Próximo slide por favor. Eu acho eu tenho certeza que após a apresentação dos dois vocês já estão plenamente convencidos da relação entre intervenções urbanas em diferentes setores e a saúde que passa por um conjunto de fatores de risco e é interessante observar como muitas das políticas mencionadas nas apresentações anteriores tomaram caminhos que não necessariamente trouxeram o maior benefício possível em saúde a gente vai explorar daqui a pouquinho as possíveis razões para isso. Próximo slide por favor. É claro que quando a gente olha para as dez principais causas de morte globalmente a gente vê a gente vê claramente que para todas elas você tem um impacto direto e imediato importante de decisões tomadas em setores como transporte habitação planejamento urbano e isso vai desde a ocorrência do diabetes mellitus por exemplo por conta da forma como o ambiente alimentar está desenhado na cidade a impossibilidade da prática de atividade física como também doenças cardiovasculares e tantas outras. Próximo slide por favor. Mas é claro que saúde não é só prevenção de doença a gente sabe que saúde é um completo estado de bem-estar social individual e eu acho que aqui um ponto importante é que a saúde também tem a ver com a autonomia e independência das pessoas a liberdade delas não só de usufruir da sua comunidade dos seus espaços mas também de transformar esses espaços de acordo com os seus desejos e aspirações e sonhos então essa agência dos indivíduos que vocês viram na apresentação do Vitor promover e garantir esse potencial inexplorado muito presente mas inexplorado na construção das cidades também é falar de saúde e passa também pela forma como a gente interage constrói juntos troca se movimenta enfim vive essa vida urbana dentro das nossas cidades e comunidades próximo slide por favor bom a pergunta que fica então dado esse reconhecimento é como a saúde e claro em particular também o setor de saúde pode promover saúde e uma vida urbana melhor a partir dessas diferentes setores desses diferentes espaços de política que vão para além do setor da saúde e a gente já viu alguns exemplos como a imobilidade habitação e tantos outros então foi justamente próximo slide por favor foi justamente tentando responder a essa pergunta que a gente uniu forças com a ONU Habitat e a Ana acabou de mencionar isso e desenvolveu um documento que se chama integrando saúde no planejamento urbano e territorial que tenta trazer de volta uma narrativa e uma articulação que historicamente sempre esteve presente no desenvolvimento urbano que eram as considerações de saúde e que por diversas razões a gente tem gradualmente perdido então acho que muito importante a gente trazer essa dimensão de volta e aí a gente está falando de saúde não só das pessoas mas também a saúde dos ambientes a saúde da natureza e em última análise a saúde do planeta como um todo que afinal de contas se o propósito de planejar e construir cidades não é para uma vida melhor para a gente para todos os seres vivos na face da terra para que isso então próximo slide por favor então com com essa publicação a gente a gente tentou reforçar a importância a necessidade da aliança natural que existe entre a saúde e o planejamento urbano e os arquitetos e os engenheiros de transporte e há muitos pontos possíveis para que essa aliança se dê e se fortaleça como por exemplo utilizar a força e a credibilidade da saúde da voz da saúde para unir diferentes atores mas também utilizar os dados de saúde para monitorar e mapear o que acontece com as nossas cidades e ao mesmo tempo do outro lado ver como o planejamento urbano pode promover e ampliar tanto a prevenção de doenças como a promoção de saúde próximo slide por favor claro o documento também destaca um aspecto muito importante que assim a gente não a gente não está começando do zero a gente tem um conjunto muito grande de evidência de guias de experiências bem sucedidas que podem e devem ser utilizadas e adaptadas para cada contexto específico então seja qual for o seu ponto de entrada seja ele um setor por exemplo como o transporte que é tema desse seminário de hoje mas talvez seja a saúde infantil ou seja talvez um princípio a equidade seja qual for o seu ponto de entrada para essa discussão há um conjunto muito grande de recursos e experiências que podem e devem ser utilizados para integrar a saúde nessas práticas urbanas e o documento tenta trazer e posicionar alguns desses recursos que gente como vocês ajudou a produzir ao longo desses anos próximo slide por favor agora um aspecto muito importante que a gente tenta reforçar e acho que isso é talvez uma das principais mensagens da minha apresentação é a de que para além de ser uma consequência daquilo que a gente faz ou deixa de fazer com as cidades saúde também é uma pré-condição para essa transformação acontecer saúde pode e deve ter um papel fundamental nesse processo e isso vai desde garantir que a população esteja saudável para que ela possa transformar e usufruir da própria cidade como também o setor de saúde na sua interação com os demais setores como também o profissional de saúde desde a gente comunitária até o médico na sua prática cotidiana contribuindo para essa transformação próximo slide por favor então claro há grandes pilares a partir dos quais a gente pode catalisar essa mudança em políticas públicas desde acabei de dizer a evidência em saúde a relação entre políticas intervenções e os ganhos ou perdas em saúde as competências em saúde o entendimento sobre como lidar com essas questões no contexto urbano e a comunicação em saúde a saúde é comunicada sistematicamente ao longo dos anos mas não necessariamente para essas questões que a gente trata agora como por exemplo qual é o impacto de um determinado programa habitacional sobre a saúde da população próximo slide por favor agora para além de toda essa de todos esses guias e essa articulação nesse entendimento sobre como e por que integrar a saúde no planejamento urbano a nossa preocupação era tentar desenvolver uma estratégia muito concreta para isso acontecer na cidade para isso acontecer no país e aí os meus últimos slides agora vão tratar justamente disso de uma experiência piloto que a OMS desenvolveu em parceria com um conjunto grande de colaboradores e de instituições como a ONU Habitat o ICLEI e tantas outras que mostra justamente um passo a passo próximo slide por favor de como melhor utilizar aquela evidência que vocês viram disponíveis no Sourcebook para mover a agenda para criar uma demanda em setores que a gente sabe que tem um papel decisivo na determinação da saúde e da doença que vão para além do setor saúde propriamente dito e aí os níveis de transformação são seis que vão desde o básico que é entender quais são as políticas sendo as políticas as intervenções as estratégias sendo pensadas ou consideradas naquele momento em determinado lugar e assim por diante então eu vou passear um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolveu em Acre para exemplificar cada uma dessas etapas próximo slide por favor um aspecto muito importante que a gente desenvolveu em Acre mas também em outros lugares como Katmandu e na Jordânia foi justamente a formação conjunta garantir que esses diferentes profissionais se formem e possam trazer os seus distintos conhecimentos os seus dados as suas experiências para um espaço comum a aliança se constrói em horas que a gente passa junto aprendendo junto e trocando junto próximo slide por favor claro que isso também é uma oportunidade ímpar para a gente avançar na adaptação de ferramentas que facilitam esse tipo de análise do impacto econômico e de saúde dessa ou daquela política e aqui o que vocês veem é um conjunto de ferramentas que a OMS tem adaptado para esse tipo de análise de avaliação próximo slide obrigado gostaria de destacar uma que a Ana disse na introdução que é justamente o HEAT que é uma ferramenta que permite avaliar o impacto econômico de saúde de caminhada e bicicleta tanto dos níveis de caminhada e bicicleta de determinado lugar como também de políticas que podem influenciar nesses níveis populacionais a gente sabe que a ferramenta foi desenvolvida originalmente para o contexto europeu e a gente está nesse momento justamente fazendo a adaptação da ferramenta para que ela possa ser usada em todo o globo e a gente espera ter ela pronta até o final desse ano eu tenho certeza que muitos colegas aqui presentes que atuam diretamente na defesa e na ampliação da caminhada e da bicicleta vão ficar muito felizes de ouvir isso próximo slide por favor pois bem formamos as pessoas contamos com o apoio delas para adaptar as ferramentas trabalhamos junto com elas para que elas pudessem estimar elas mesmas os impactos então de políticas de saúde e aí o que vocês veem aqui é a análise de um cenário bastante progressista para o contexto de Acra de política de mobilidade que significava muito mais caminhada muito mais bicicleta uma frota tanto pública quanto privada muito mais limpa e uma compactação da cidade uma redução das distâncias a serem percorridas e o que você vê aí são números significativos de 38 mil mortes evitadas uma boa parte advinda do aumento da atividade física uma boa parte advinda da redução dos níveis de poluição do ar sem falar nos ganhos econômicos próximo slide por favor como disse anteriormente o importante aqui é destacar que essa construção foi coletiva não foi nenhum ilustrado internacional que veio e desenvolveu isso foram eles mesmos com os dados locais com conhecimento local o que para a gente é um grande sucesso e os maiores detalhes sobre esse trabalho vocês podem ver nesse relatório que está à sua direita próximo slide por favor agora claro não adianta treinar as pessoas não adianta ter as ferramentas não adianta produzir essa estimativa se a gente não se comunica e aí essa comunicação para ser efetiva para que a gente de fato consiga criar uma demanda em outros setores e nesse caso em particular no setor de transporte ela precisa chegar para o gestor público e aqui você tem um exemplo de uma série de briefings com esse tipo focado nesse tipo de público próximo slide por favor também precisa chegar em profissionais chave como acabei de dizer agentes comunitários de saúde agentes de educação agentes ambientais essas pessoas que estão na linha de frente ali de diferentes entradas ajudando contribuindo para transformar a cidade próximo slide por favor sem falar claro no público em geral nos líderes comunitários na mídia então fazer o melhor uso possível dessa evidência renovada e produzida localmente para empurrar a agenda na direção que é melhor para a saúde e para o bem-estar da população próximo slide por favor eu gostaria de encerrar a minha participação só reforçando a importância de se integrar a saúde no planejamento urbano e territorial a aliança natural e necessária desses setores e dessas áreas e a gente desde o OMS conta e reforça cada vez mais a importância dessa colaboração próximos slides por favor e destacar que aqui alguns dos materiais como por exemplo no setor de transporte próximo slide por favor de habitação próximo slide por favor e com relação a COVID-19 no que diz respeito às questões urbanas que podem ser úteis para a nossa audiência de hoje eu gostaria também de finalizar com uma última menção a esse aspecto super importante que a gente vive que é a questão da pandemia da COVID-19 e dizer que mais do que nunca ela serviu como um lembrete para alguns e como um abrir os olhos para muitos da importância da cidade da forma como a gente se organiza em cidade da forma como a gente produz e reproduz essa cidade para a saúde e bem-estar de todos muito obrigado eu aguardo ansiosamente a nossa discussão e o nosso diálogo fantástico Tiago muito obrigada até porque a experiência que você trouxe nos mostra um passo a passo dos níveis de transformação urbanas e as diversas ferramentas já desenvolvidas pelo OMS para melhorar a mobilidade urbana e a saúde a nível global interessante também que você trouxe os números significativos da implementação dessas ferramentas e a importância de uma comunicação facilitada com o povo e com os profissionais locais que é fundamental com os líderes comunitários com as pessoas da comunidade para incentivar essa agenda localmente essa agenda de saúde nas comunidades então o desafio nós vemos com essas três apresentações é enorme e a sociedade da forma em que conhecemos está se transformando ou melhor já se transformou agora as estruturas nas quais nós evoluímos e com os fluxos que as nossas cidades vivem precisam se adaptar e inovar e essas três apresentações que nós tivemos hoje nos deram uma pincelada do que são essas essas inovações e quais são os caminhos as soluções e os debates que nós precisamos levar porque muita coisa ainda tem para ser feita né agora eu abro a discussão para as nossas perguntas e nós temos aqui uma primeira pergunta do Thiago Nunes Thiago você quer você quer falar pessoalmente ou você eu leio a sua pergunta bom eu vou ler a pergunta porque os participantes não podem não tem tudo bem tudo bem então vamos lá Thiago vou ler a sua pergunta qual a opinião em relação a viabilidade de reconstrução e reurbanização em larga escala no mesmo local ao invés de uma simples remoção eu acredito que essa essa pergunta vá para o Vitor talvez similar Rio Cidade ao Favela Bairro mas com uma intervenção nas unidades habitacionais com verticalização e adensamento abrindo área para urbanização e áreas verdes vocês conhecem alguma iniciativa desse tipo talvez com exemplo de Helionopolis obrigado pela pergunta Thiago de fato o que a gente viu na história uma transição de um momento onde a política da tábula rasa da demolição e reconstrução do zero reinava sobretudo nos anos 60 70 e no caso do Brasil o Favela Bairro de fato ele abre uma oficialmente ele abre uma nova perspectiva para a transformação urbana e para a consolidação de favelas ao invés da remoção essa experiência do Rio de Janeiro ela vira meio que uma escola que eu acho que é repercutida também em Medellín um pouco mais tarde com o desenvolvimento de equipamentos de transporte nas favelas de lá quando se intervém em favelas uma grande dificuldade eu diria é os dados à disposição a experiência que eu tenho com a Teto por exemplo a gente percebe que muitas vezes os dados demográficos são subestimados ou seja se a Secretaria de Habitação diz que entrar ou favela há 200 domicílios é bem provável que na verdade sejam 300 então já do início muitas vezes a gente tem um problema quantitativo do dimensionamento do projeto e isso é ainda mais dificultado pela dinâmica da ocupação desses espaços porque muitas vezes as famílias elas alugam vão e vêm então é um número flutuante de habitantes e bastante dinâmico eu acredito que é uma política mais interessante a consolidação do que a remoção com certeza porque a remoção só é empurrar esse problema para outro lugar essa foi a conclusão que a história acabou trazendo pelo menos na América Latina o que acontece agora é justamente são os desafios que vem junto com as melhorias desses bairros por exemplo o que acontece com o preço do aluguel e o preço do terreno em favelas urbanizadas será que há risco de gentrificação de substituição pelo mercado das pessoas que estavam morando ali e aí você acaba por vias de mercado movendo os habitantes originais para outro lugar também voltando a questão da falta de dados a gente vê em Heliópolis por exemplo os projetos de habitação nova que substituíram o tecido existente se eu não me engano eles não conseguiram alojar todas as famílias que ali estavam e esse também é o caso de Jardim Edith perto da Ponte Estaiada em São Paulo onde havia uma favela com aproximadamente mil pessoas e o projeto é para 200 apartamentos então a questão da verticalização das favelas via projeto de habitação nova é bem delicada porque necessita dados precisos que não temos muitas vezes e necessitam um acordo digamos um envolvimento das comunidades que também é raro eu gostaria de ouvir também a opinião da Lígia talvez sobre isso e do Tiago Victor eu tenho uma observação geral só um pequeno complemento ao que você elaborou muito bem em geral é claro eu não conheço os exemplos particulares que você cita mas em geral o que eu observo nesse tipo de tomada de decisão é que muitas vezes o componente da saúde ou ele não é avaliado ou dentro do conjunto de todas as forças que operam para essa tomada de decisão ele fica em segundo plano e aí a gente sabe que há várias forças igualmente legítimas econômicas sociais morais políticas que em última análise vão acabar empurrando a decisão para um caminho ou para o outro nesse tipo de ação por exemplo fazer uma avaliação ampliada do impacto da saúde sobre a população da remoção versus a permanência para mim parece fundamental porque é claro que em linhas gerais o que você o que você diz é bastante apropriado mas existem exemplos específicos de comunidades que estão em áreas num alto grau de vulnerabilidade ou risco risco inclusive de deslizamentos alagamentos em que eventualmente se fosse feita uma análise de avaliação de impacto à saúde a remoção seria a melhor opção por outro lado em comunidades estabelecidas por conta de toda a vida já estar estruturada em torno do fato de que aquela pessoa mora ali trabalha aqui ela já tem as soluções o filho já está com o alto o mercado já é ali assim então fazer uma análise ampliada do impacto à saúde daquela população e não daqueles que morariam por conta de uma gentrificação daquela própria população nessa tomada de decisão pode ajudar a informar o processo e infelizmente isso muito poucas vezes acontece e quando acontece é relegar no segundo plano Lídia quer dar uma palavra ou a gente passar para a próxima pergunta eu acho que a gente eu acho que o que o Vitor e o Thiago responderam bem eu acho que eu poderia não tenho complementação eu acho que a gente pode passar para a próxima fantástico então tem a próxima pergunta do Márcio Deslandes e ele pergunta se existe alguma discussão no Brasil sobre o conceito de cidade em 15 minutos focada nas comunidades de baixa renda que é aquele tipo de projeto que você pensa a cidade num raio de 15 minutos não walkable eu acredito que é nisso que ele está se referindo vocês conhecem algum exemplo? na verdade assim não existe com esse título não existe projeto com esse título mas ele está dentro do plano diretor de São Paulo por exemplo você descentralizar criar centralidades mais periféricas onde você permitiria então ter o zumiço do solo adensamento nas áreas onde tem mais transporte público e etc você levaria serviços enfim para a população que poder usar numa distância curta eu acho que a gente está longe disso em São Paulo mas está dentro do que está consta como no plano diretor eu acho que alguns bairros em São Paulo já cumprem essa função mas não são todos são sempre perto das centralidades ou bairro de Pinheiros ou perto da Avenida Paulista ou Santo Amaro alguns lugares ou no Brooklyn mas você não tem isso nas áreas mais periféricas certo obrigada pela resposta Lídia Tiago Vitor veja o exemplo de Acre que eu apresentei não tratava exatamente de uma cidade de 15 minutos não era exatamente o parâmetro mas via muito nessa direção de uma cidade onde as oportunidades estavam mais acessíveis de escola de trabalho enfim de lazer e em todos os trabalhos que eu já que eu tenho conhecimento em que você tem uma cidade planejada nessa direção os ganhos em saúde tendem a ser muito maiores do que as perdas é verdade que eventualmente perdas existem e daí de novo a importância de você fazer uma análise ampliada não é incomum por exemplo a depender da forma como se compacta a cidade que você tenha algum aumento de lesões de trânsito porque é claro você convida as pessoas para a rua mas você ainda não tem toda a infraestrutura necessária para protegê-las na caminhada e na bicicleta e segue tendo muitos carros os ônibus e caminhões enfim circulando que a gente sabe que são a fonte principal de risco nesse caso muitas vezes ainda em alta velocidade então assim de um modo geral o ganho o benefício líquido em saúde é enorme para esse tipo de política mas é importante também que a gente coloque que a gente se antecipe algumas consequências indesejadas e planeje para evitá-las para que a gente possa maximizar o ganho em saúde e bem estar para todos eu acho que o Thiago e a Lígia falaram muito bem de fato isso depende muito da presença de infraestruturas que permitam a mobilidade de 15 minutos e é necessário também uma descentralização das oportunidades econômicas de lazer e atividades em geral e como a Lígia disse eu acho que essa discussão ela existe pelo menos em São Paulo sem esse título do plano diretor e eu gostaria de adicionar um tema também que é essencial eu acho para garantir a cidade de 15 minutos que é assegurar o acesso à moradia em bairros que sejam equipados e nisso quando eu digo assegurar a moradia eu digo assegurar a moradia para o rico para a classe média e para o pobre e nisso o último plano diretor ele praticamente dobrou a quantidade de zeis que são instrumentos que ainda recebem muitas críticas mas eles têm um potencial interessante de segurança fundiária para as populações mais vulneráveis e eles estão ali justamente para poder situar populações vulneráveis em localizações equipadas das cidades e eu acho que aqui a gente entra volta-se a discutir a importância do zoning algo que ficou meio abandonado meio fora de moda porque é um instrumento importado do movimento moderno mas eu acho que aqui na questão do das leis de ocupação de solo acho que ele é essencial para garantir o mínimo de acesso a moradia em locais adaptados da cidade Ana se me permite 30 segundos por favor reforçar o que disse o Vitor e a Lígia não existe sistema de transporte por mais eficiente que seja que dê conta de um uso do solo ruim fantástico imperativo colocar as pessoas para viverem mais próximas dos seus destinos e para viverem de uma forma menos segregada do que a gente vê hoje em muitas cidades do mundo e importante ir nessa direção não é só bom para a saúde é bom também para a equidade em saúde a gente sabe por exemplo que o padrão de viagens de mulheres é muito mais fragmentado pela natureza das relações sociais e de gênero faz muito mais viagens pequenas e isso compactar a cidade favorecer esse tipo de deslocamento significa tornar a vida daqueles que hoje tem uma condição muito mais difícil para se deslocar melhor mesmo se aplica para os idosos e para as crianças só para citar três grupos que sofrem muito com a condição urbana de hoje em dia Obrigada Tiago Vitor e Lídia pelas suas respostas passo a próxima pergunta do Leonardo Machado que pergunta a centralização dos serviços atividades e emprego gera impactos diretos na mobilidade consequentemente na saúde há casos de descentralização das atividades econômicas coordenada pela administração pública gerando impactos positivos na reordenação das estruturas de periferias que geralmente acontecem de forma autônoma vocês conhecem casos de descentralização dessas atividades econômicas coordenadas pela administração pública que acontecem geralmente de forma autônoma eu acho que essa discussão é exatamente o que a gente está pensando em termos do plano diretor mais uma vez que é o que eu conheço melhor porque eu estudo mais as relações de saúde e de cidade em São Paulo mas eu acho que o Victor colocou bem uma coisa que as moradias acabam chegando antes da cidade e isso acaba trazendo um grande problema a cidade de São Paulo já é bastante compacta é uma das mais compactas do Brasil por mais incrível que pareça mas ela é bastante compacta a partir das medidas nas métricas e a gente está esperando exatamente essa descentralização não é possível ter uma cidade como São Paulo onde a pessoa para ir da zona leste para a zona norte ela tenha que passar pelo centro obrigatoriamente sem poder fazer nenhum outro caminho não tem uma perimetral onde permita por exemplo as pessoas caminharem sem passar pelo centro da cidade então eu acho que essa descentralização ela traz eu não sei eu acho que o Victor entende de urbanismo muito mais que eu eu acho que eu não conheço no Brasil alguma tentativa que tenha ainda sido implantada mas eu acho que já está no pensamento e está nos planos que estão orientando as cidades talvez o Victor possa explicar melhor assim de cabeça na verdade eu não tenho nenhum exemplo de projeto coordenado pelo estado para existe um exemplo a escala de cidade Brasília foi um exemplo para trazer o desenvolvimento econômico do litoral para o centro do Brasil agora um equivalente dentro da cidade assim de cabeça eu infelizmente não sei vou precisar da ajuda dos universitários obrigada Victor obrigada Lídia temos uma outra pergunta que é endereçada a professora Lídia do Rodrigo Cacho Lima e ele pergunta como pensar em um novo urbanismo para as construções sociais onde não há favelas a exemplo de São Paulo estudo Campo Grande no Mato Grosso do Sul pelo viés da climatologia geográfica e temos grandes áreas de construções populares e não se caracterizam como favelas mas tem-se aglomerados com construções de baixa infraestrutura e ao mesmo tempo construções esparsas com população carente em ambos os casos há um nível baixo de renda e um estudo da infraestrutura em saneamento então como pensar um novo urbanismo numa situação assim? Então eu acho que é totalmente compatível com os princípios do novo urbanismo dá para levar áreas verdes dá para pensar principalmente se ele está falando da questão da moradia às vezes que tem pouca urbanização pouca arborização e que está falando também que não tem um saneamento básico muito consolidado na área então acho que os primeiros elementos são da infraestrutura urbana e depois pensar em melhorar aspectos mais pontuais relacionados com quando as quadras estão feitas não dá para você refazer as quadras para melhorar a caminhabilidade mas você pode criar espaços de lazer ou praças ou enfim acho que dá para repensar um pouco esses locais a partir desses princípios desses princípios que são mais direcionados para uma atividade física ou para um deslocamento ativo seja por bicicleta implantação de ciclovias levar transporte público mais próximo se não tiver eu acho que é bem possível sim Obrigada Lídia agora nós temos uma pergunta da Anel Vosper que pergunta como você pode fazer com que as cidades em urbanização do Global South saltem fora do erro do desenvolvimento orientado ao carro que muitas cidades como nos Estados Unidos Austrália e Europa fizeram e agora estão tentando reverter porque nós ainda estamos nessa tendência de priorizar muitas vezes os carros mesmo se nós temos as micro intervenções que nós procuramos fazer para melhorar uma mobilidade doce Olha talvez eu possa começar e até fazer um gancho com a pergunta anterior do colega eu acho que um aspecto fundamental aí é entender as especificidades locais entender o contexto local acho que esse é o primeiro ponto é não necessariamente partir de uma narrativa que não serve para aquele lugar é muito comum a gente ouve muito falar da questão do espraiamento das cidades da dependência do automóvel que é certamente algo muito importante em muitos lugares do mundo mas que não necessariamente se aplica para o contexto de uma cidade como São Paulo por exemplo a Lígia acabou de dizer que São Paulo já é uma das cidades mais compactas do país então ali não é tanto uma questão de espraiamento mas sim uma compactação desigual e desordenada então entender as especificidades locais para mim eu creio que seja o primeiro passo alguns outros eu tentei abordar justamente na minha apresentação é incutir na cabeça de outros profissionais que não são do setor de saúde que as suas práticas também são práticas de saúde eles também são profissionais de saúde naquilo que fazem então arquitetos urbanistas engenheiros de transporte e por aí vai eles podem e devem incorporar elementos de saúde naquilo que fazem e da mesma forma os profissionais de saúde precisam entender mais sobre como contribuir para o trabalho desses outros agentes urbanos um outro aspecto que foi tocado na apresentação de nós três é mais do que reconhecer é apoiar e fortalecer essas forças orgânicas que produzem a cidade existe uma cidade sendo construída para além dos marcos regulatórios em muitos casos isso significa 70, 80% do ambiente construído é feito à margem dos marcos regulatórios isso é uma realidade das cidades da Ásia da África da América Latina então é preciso reconhecer essa força é preciso trabalhar com ela é preciso fortalecê-la então e claro um ponto que eu tentei tocar insistentemente em todas as minhas intervenções que é cada vez mais explicitar o impacto das tomadas de decisão na saúde e no bem-estar e na economia porque uma razão importante pela qual as cidades da Europa dos Estados Unidos da Austrália seguiram o caminho que seguiram foi justamente porque essas considerações ou foram ignoradas ou foram levadas a um segundo plano e a consequência a gente vê claramente a gente vê um aumento expressivo de obesidade de doenças mentais por isolamento a gente vê o fenômeno da ansiedade da depressão e do estresse que cresce no mundo todo inclusive nesses países e tem muito a ver com a forma como a gente acabou organizando a nossa vida em sociedade então explicitar avaliar e monitorar o impacto dessas decisões na saúde na qualidade de vida no bem-estar de todos mas sobretudo os mais vulneráveis acho que é um passo muito importante para a gente não repetir os mesmos erros Obrigada Tiago Talvez Vitor Lígia queiram falar sobre sobre essa questão da mobilidade e de fugir desse planejamento alineado com o movimento moderno ainda Eu acho que a cidade de Curitiba tem alguns exemplos bem interessantes nesse sentido tentando mudar favorecer esse deslocamento favorecer transporte público mas é uma cidade de um porte muito menor e diferente das grandes de São Paulo é claro que o desafio é muito grande depois que já está tudo construído é difícil você fazer retornar ao ponto em que você pode fazer grandes decisões eu acho que as cidades estão os planos atuais estão mostrando que é possível mas precisam de muitas intervenções para que isso aconteça eu acho que São Paulo está tentando algumas coisas nesse sentido implantação de ciclovias está indo bem nessa coisa mas enquanto a gente não tiver a descentralização tão desejada eu acho que nada vai funcionar muito porque as distâncias são muito longas então por mais que você incentive a ciclovia a utilização de bicicleta as pessoas não conseguem andar 15, 20 quilômetros para todos os dias para ir e voltar como deslocamento então existe uma distância que é viável tanto a pé quanto de bicicleta então eu acho que enquanto a gente não conseguir descentralizar as outras são todas em cadeia eu imagino se eu puder só eu concordo com absolutamente tudo que o Thiago e a Lígia acabaram de falar eu só gostaria de adicionar um ponto talvez cultural porque uma coisa que me marcou bastante foi a discussão sobre a construção de um metrô em Genópolis não sei se vocês lembram mas alguns anos atrás havia um projeto de metrô para esse bairro e a população não queria que o metrô fosse instalado lá porque traria pessoas diferenciadas então há um certo preconceito da classe média e classe média alta com o transporte público e com as pessoas que o frequentam que precisa ser trabalhado também e muitas vezes é interessante ver como o combate a juta o diálogo vale a pena porque no caso das ciclovias foi também um escândalo no começo todo mundo reclamou todo mundo xingou o prefeito mas no final o número de ciclistas aumentou e as pessoas se acostumaram com as ciclovias e está funcionando então eu acho que também tem uma dimensão cultural sobre a concepção do que é o transporte público a ser adressado se você vê a distribuição modal desde os anos 60 a proporção do transporte público em São Paulo diminuiu e agora está quase páreo com o transporte individual segundo a pesquisa do metrô de origem e destino então eu acho que tem uma sensibilização um trabalho de sensibilização a ser feito também se eu puder completar muito rapidamente eu queria deixar aqui uma mensagem de esperança de fato é difícil e é por isso que a gente precisa juntar forças há 140 anos atrás muitas pessoas na Europa ficaram indignadas porque de repente passaram a ser obrigadas a recolher o próprio lixo não dava mais para jogar na rua o seu cavalo morto ele precisava ter uma destinação e a responsabilidade era sua e quando você olha as fotos das cidades europeias na época você tinha pilhas de lixo e de fezes e de urina sendo jogada pelas janelas hoje isso é impensável então houve obstáculos culturais econômicos sociais tremendos para a gente vencer isso e a gente venceu enquanto sociedade dá para melhorar certamente acho que a mesma mensagem se aplica aqui e de novo assim como a gente já tem muitas ferramentas e muita experiência a gente tem casos concretos Amsterdã nunca foi esse não foi sempre esse paraíso da bicicleta na década de 70 Amsterdã era carro puro e mesmo mais recentemente agora a gente tem experiências muito interessantes como a de Curitiba que a Lígia mencionou a de Medellín na Colômbia mais recentemente agora uma política super progressista urbana em Paris imagine Paris é uma cidade como São Paulo com desafios em termos de escala muito similares assim não é fácil mas é possível Obrigada Tiago pela tua fechando com chave de ouro queria também eu tenho ainda uma pergunta eu não sei se a gente faz a última pergunta que é inclusive para o Tiago e depois a gente faz uma pequena conclusão vamos passar desculpem mais 5 ou 10 minutos mas a conversa está tão boa então eu acho que eu posso indicar a próxima pergunta ao Tiago e depois a gente faz uma pequena conclusão para fechar esse nosso esse nosso webinar de hoje à tarde hoje à noite então olha só uma pergunta a última pergunta é do Márcio Deslandes que ele pergunta para o Tiago que todos conhecemos os problemas de governança entre Ministério de Saúde e Transporte e Governos Locais também as dificuldades de alinhamento de prioridades entre diferentes ministérios no mesmo país você poderia explicar o envolvimento do Ministério de Transporte do Gana para o projeto de Inacra e além disso qual é a sua experiência com o envolvimento de Ministério de Transporte para a implementação de políticas públicas de saúde e mobilidade urbana olha a pergunta do Márcio é excelente e o Márcio Deslandes conheço bem está na linha de frente pela promoção de uma mobilidade sustentável no mundo em Gana em particular não só o Ministério de Transportes mas a Secretaria de Transportes da Prefeitura também assina o documento e teve participação direta e ativa assim como a Agência Ambiental a Agência de Saúde só para dar aqui alguns exemplos como é que a gente fez isso? Construindo juntos claro o problema está cheio desafios são muitos mas a gente conseguiu observar ali justamente o que eu disse de como a saúde muitas vezes tem esse poder agregador tanto enquanto setor como enquanto argumento fica mais fácil todo mundo sentar na mesa quando o que a gente está fazendo aqui é para melhorar a qualidade de vida do nosso filho da nossa filha então assim foi um processo bastante natural e enriquecedor a gente construiu esse diálogo com alguns anos e fomos trabalhando juntos a gente todo mundo embarcou nessa proposta e o Ministério de Transportes de Gana teve uma atuação importante decisiva na construção daquela análise que é parte do relatório agora com relação aos ministérios de transporte é claro que existe uma certa percepção do ponto de vista do transporte quando se fala em saúde em geral e sem razão historicamente de que saúde é problema então eu enquanto transporte eu só causo problema para a saúde é lesão de trânsito é poluição do ar então já existe esse preço o posto de saúde é problema então o primeiro passo muito importante na interação com o setor de transporte é desconstruir isso é dizer claro há esses aspectos que a gente precisa atacar mas a forma como a gente organiza o transporte é importante para a promoção de atividade física para a violência interpessoal para a questão climática então existem várias oportunidades a partir do setor de transporte para melhorar a condição de saúde o acesso à educação acesso ao trabalho enfim então acho que esse é um primeiro ponto e claro um outro aspecto muito importante no que diz respeito especificamente à interação do transporte com a saúde é é você também equipar o próprio setor de saúde para entrar nessa discussão e muitas vezes o setor de saúde e os profissionais de saúde não estão necessariamente prontos para essa conversa para essa construção coletiva Obrigada Tiago obrigada e sem dúvida a pergunta do a pergunta do Márcio é interessante porque eu também em certo modo me pergunto como são as relações entre os governos e essas necessidades urgentes principalmente na questão da pandemia e também uma outra questão que é fundamental que a gente tem que sempre relevar é se a economia se a gente pode demonstrar em números que a economia ganha melhorando a saúde porque às vezes se fala tanto que melhorar a saúde traz tantos benefícios mas alguns dos magnatas e mandatários às vezes não percebem que tem esse benefício para todo o habitat em que nós estamos vivendo então agora eu convido vocês a talvez uma pequena palavra de conclusão desse nosso webinar e agradeço já a esses três panoramas diferentes mas tão complementares que enriqueceram tanto a nossa discussão essa tarde essa noite e que as três discussões convergem para as mesmas urgências urbanas e para algumas soluções que são compartilhadas e que dão esse sopro de esperança de saber que por um lado a gente tem urgências imediatas que nós precisamos resolver principalmente no contexto da pandemia e por outro lado que nós já estamos em certo modo nos mobilizando para melhorar o nosso habitat urbano e as nossas cidades mobilidade e saúde Bom, posso começar, Ana? Com certeza Então, bom gostaria de finalizar dizendo que na verdade esse webinar também trouxe bastante esperança e mais uma gestão de otimismo e na verdade assim a cidade informal ela não é mais invisível eu acho que antes da pandemia já estava claro isso e a pandemia conseguiu escancarar ainda mais essa questão ela não é invisível e ela merece uma atenção e eu acho que por isso a gente tem perspectivas eu acho otimistas de conseguir mudar de transformar a realidade então nesse sentido eu acho que eu gostaria de finalizar que a gente tem que continuar realmente investindo nessa questão de olhar para esse lado informal das cidades brasileiras principalmente então muito obrigada Ana, Gabriela e todos pela oportunidade Obrigada Lígia Victor, Thiago Gostaria de agradecer novamente a equipe da Swissnex por organizar essa conversa agradecer aos colegas pelas ótimas apresentações foi muito bom poder observar o tema a partir de diferentes escalas mais local a escala mais global de policymaking e governança eu concordo com a Lígia eu acho que a gente falou de muitos desafios mas temos razões para ser otimistas temos experiências muito interessantes que foram apresentadas aqui e eu acho que a gente pode partir com boas ideias para a futura prática dos arquitetos urbanistas profissionais da saúde pública geógrafos e todos que se interessam pelo planejamento urbano muito obrigado a todo mundo Obrigada Victor Ana de minha parte também agradecer demais oportunidade no diálogo com os colegas com os participantes é sempre muito bom falar das coisas que a gente ama o covid não só é um exemplo da importância das cidades mas é também um exemplo do que a gente pode vencer juntos a gente ainda passa por um momento muito difícil com a pandemia mas a gente tem mostrado enquanto comunidade global o que a colaboração a cooperação a comunhão e o amor à vida pode trazer quando a gente decide dar as mãos e seguir adiante e isso também é verdade na transformação das nossas cidades de nossa parte desde a OMS desde a saúde o convite o desejo o interesse e o compromisso de seguir trabalhando com o transporte com o planejamento urbano com os colegas que estão do lado de lá para aprender juntos para construir juntos e para transformar essa realidade num futuro melhor para todos nós Obrigado Obrigada Tiago Obrigada a todos Agora eu passo a palavra para a Gabriela que vai concluir nosso webinar e com ótimas novidades Gostaria realmente agradecer muito pela disponibilização pela disponibilidade desculpa de todos vocês foi um prazer recebê-los de poder aprender sobre todas essas formas práticas de influenciar as áreas nossas áreas urbanas e com muita de forma muito inclusiva temos um mega desafio pela frente mas estou confiante eu quero agradecer também a todos pela participação foi muito bom a conversa as perguntas foram ótimas eu gostaria de pedir que continuem conectados no nosso canal Swiss Next Brasil no nosso site nas nossas redes vamos ter vários projetos esse semestre linkado à arquitetura por conta também do evento de julho do UIA e em relação a esse webinar a gente vai ter também uma publicação que os nossos palestrantes vão criar em conjunto que a gente vai colocar disponibilizar para todos vocês no nosso site então fiquem ligados que vai chegar em breve então fiquem ligados fiquem ligados e esperamos você no próximo evento Cia e Sun muito obrigada gente tchau tchau bye tchau Tiago tchau Lígia tchau Vitor agradeço muito por tudo obrigada a todos muito obrigado até a próxima obrigada gostei muito tchau tchau tchau